Na madrugada, com uma liminar, a justiça determinou o desbloqueio imediato na frente da distribuidora da Petrobras do Jardim Novo Mundo, em Goiânia. A polícia foi acionada para conter qualquer tipo de tumulto. O cumprimento era lá, entendeu? Então nós já estamos em outro local. Mas o capitão está com o meu documento e disse que se não sairmos daqui, ele vai me levar preso. Em seguida, eles foram para outro ponto e chegaram a fechar a rua sentados no asfalto. Os manifestantes tentaram negociar com a polícia a permanência no local. Eles estavam decididos a impedir a saída dos caminhões. Não vamos desistir de tudo que nós começou desde cedo. Então nós vamos continuar aqui. Esse homem é enfermeiro e decidiu apoiar o protesto porque está revoltado com o preço do combustível. O preço abusivo do combustível está insuportável. Aumentou esse mês quase 60 centavos. E o mês tem 15 dias só. E vão aumentar mais. Inclusive, muitos caminhoneiros que transportam combustível pelo Estado participaram da manifestação. Não é justo esse aumento mesmo, mas a gente tem que fazer parte também para dar uma melhorada nesse preço. Pelo menos, outras três saídas ao redor da empresa foram bloqueadas com carros para fechar a saída dos caminhões, que ficaram parados em fila. Mas depois de muita negociação, os manifestantes decidiram recuar durante a madrugada por causa da decisão da Justiça, que segundo eles, tinha efeito noturno. Na outra distribuidora, que fica em Senador Canedo, as passagens também ficaram bloqueadas para entrada e saída de caminhões. Como não teve determinação judicial, a movimentação foi menor. O pedido de todos é a redução no preço dos combustíveis. Essa nota fiscal mostra o preço do etanol que sai da distribuidora para ser entregue nos postos. Um real e setenta e quatro centavos. Já para o consumidor, é vendido em média por três e vinte e nove. A reivindicação é um abatimento desse imposto aí que está altíssimo. Dentro de, não deu quinze dias aí, a gente teve uns quatro para cinco aumentos na gasolina. A manifestação nas distribuidoras já afeta consideravelmente o abastecimento aqui nas bombas. Vários postos da capital e também de toda a região metropolitana estão sem combustíveis. Nesse posto e naquele outro ali da frente, que ficam localizados no setor centro-oeste, não tem nenhuma gota, nem de gasolina, nem de etanol e nem diesel. Nós estamos de domingo sem gasolina. E aí, vocês fizeram o pedido? Fizeram o pedido agora, né, era para chegar segunda-feira, mas quando está em greve lá, não teve como liberar os caminhões para vir entregar a gasolina. Nós estamos sem combustível, já vai fazer 24 horas, né? Quando o cliente chega, é desse jeito. Estou sem combustível nesse momento, amigo. Ah, tá? É, não tem combustível, tá? Ah, tá bom, obrigado. E é difícil, e o detalhe, não dá para ser moldeados ainda, eu não posso andar sem petróleo, né? Geralmente tem meio tanque, aí eu não ando meio tanque, mas eu ponho 10, ponho 5.